Olá pessoal, já já aqui o problema aqui na linha 20 aqui, tá solucionado o problema viu, vamos cascalhar aqui esse pedaço aqui ó, dar uma ajeitada aqui e amanhã fazer mais algum servicinho aqui que tem pra fazer básico aí ó, tá aí o caçambão já pra cascalhar, aí agora já vou ver ali com o morador aí, aqui o lado do cascalhar aí, já vamos já endireitar isso aí aí, é nóis aí ó, segunda-feira à tarde, trabalhando aqui em prol de uma camisa melhor aqui na linha 20, aqui ó, arrumando aqui o atoleiro que deu tanto transtorno pra população, ontem passei aqui visitando, ontem à tarde, vendo, e hoje estamos aqui ó, trabalhando, quero aqui agradecer, parabenizar aqui o nosso prefeito, agradecer o secretário, porque hoje de manhã, 6 e meia da manhã, estive na Secretaria de Obras pedindo que fosse aí arrumado aqui para o bem da população da linha 20, e graças a Deus que está aí ó, tivemos isso, está sendo ajeitado, e temos aí uma boa estrada, se Deus quiser. E aí o Guimar aí ó, E aí ó, Aô meu pessoal, aqui o meu secretário, estamos junto aqui com o Quimar Romão, pedido aí da população, acabou o problema da linha 20, que era aquela tondeira aqui, né Guimar? É, Tata, graças a Deus, meu Tata, por ter o nosso pedido, quero agradecer aqui o secretário de obra, o secretário Beto, o vereador Tata, todos os vereadores que estão interessados aqui pela nossa estrada, nossa linha, parabéns viu Beto, por você ter atendido o nosso pedido, que está aqui nos socorrendo, esse problema que já foi realizado, acabou o problema, Deus abençoe o seu aí, o prefeito Milton, todos os vereadores, principalmente o Tata, que está aqui na nossa cola, nos ajudando, viu Tata, parabéns viu? É isso aí Guimar, um abraço, tamo junto aí, tamo junto, tamo junto.